Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ember Harde diz que Johnny Depp se tornou violento por conta de ciúmes. Por Lisa Richini Los Angeles, Reuters, a atriz de Aquaman. Ember Harde depois pelo segundo dia no julgamento amplamente acompanhado pela imprensa no processo de difamação movido contra seu ex-marido Johnny Depp. E descreveu vezes em que o ator teria chutado suas costas e machucado, seu nariz ao sentido de sentir ciúmes. Em um dos casos, ela disse que Depp ficou chateado ao saber que ela havia beijado o ator James Franco para uma cena do filme de 2015, Traumas de Infância. A bordo de um avião particular, Depp chamou Harde de vadia e, utilizando linguagem sexualmente explícita, perguntou o que Franco havia feito com o meu corpo. Disse, acrescentando que Depp cheirava a maconha e álcool. Harde disse que trocou de assento várias vezes durante o voo e que Depp arremessou cubos de gelo e utensílios contra ela. Em um determinado momento, Depp veio atrás dela e a chutou nas costas. Os seguranças e tripulação do voo não reagiram, acrescentou a atriz. Eu fiquei constrangida que ele pudesse me chutar ao chão na frente de outras pessoas, disse Harde. Em outra ocasião, Depp teria acusado Harde de flertar com alguém que ela conheceu no baile Met Gala, em Nova York. No quarto de hotel do casal após o evento, ele teria empurrado, e os dois entraram em confronto físico. Em algum momento, ele me bateu no rosto, disse Harde. Eu achei que tinha quebrado o nariz. Harde prestou depoimento pela primeira vez na quarta-feira, e disse que o casal teve um relacionamento mágico, até que se tornou violento. A primeira explosão física de Depp, afirmou Harde, veio depois que ela perguntou o que estava escrito em uma de suas tatuagens desbotadas. Ela disse que ele respondeu, vindo, e ela riu, pensando que era uma piada. Ele me deu um tapa no rosto, disse Harde. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu apenas o encarei. Harde disse que ele deu mais um tapa nela, e disse, você acha engraçado, vadia? Depp, de 58 anos, afirmou em depoimento no início do julgamento que a briga da tatuagem não aconteceu, e que ele nunca bateu em Harde. Ele argumentou que era ela quem era a agressora. O astro dos filmes Piratas do Caribe, entre outros, está processando Harde, de 36 anos, em 50 milhões de dólares, dizendo que ela o difamou quando alegou ter sido vítima de violência doméstica. Harde apresentou um contraprocesso pedindo 100 milhões de dólares, sob o argumento de que Depp a difamou ao chamá-la de mentirosa.